Hoje estou tão feliz Logo cedo começo a cantar Vendo essa paz que reina em nosso lar Nos dias de hoje é tão difícil viver Cada dia está morrendo a fé, o amor Que é preciso para vencer Não consigo imaginar o quanto sou tão feliz Você ao meu lado, sempre sorrindo Iluminando todo o meu caminho Obrigado meu Deus, obrigado meu Pai Obrigado por tudo, por toda a minha vida Obrigado por tudo que sou Obrigado por todo o vosso amor Muito obrigado Jesus Redentor Cada Pai nosso, cada Ave Maria Que rezo sempre, todos os dias Me ajudam cada vez mais A fortalecer Minha fé, minha esperança Todo amor que sinto por você Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Obrigado por tudo, por toda a minha vida Obrigado por tudo que sou Obrigado por todo o vosso amor Muito obrigado Jesus Redentor Nos dias de hoje é tão difícil viver Cada dia está morrendo a fé, o amor Que é preciso para vencer Não consigo imaginar o quanto sou tão feliz Você ao meu lado, sempre sorrindo Iluminando todo o meu caminho Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Obrigado por tudo, por toda a minha vida Obrigado por tudo que sou Obrigado por todo o vosso amor Muito obrigado Jesus Redentor Cada Pai nosso, cada Ave Maria Que rezo sempre, todos os dias Me ajudam cada vez mais A fortalecer Minha fé, minha esperança Todo amor que sinto por você Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Obrigado por tudo, por toda a minha vida Obrigado por tudo que sou Obrigado por todo o vosso amor Muito obrigado Jesus Redentor Obrigado por tudo, por toda a minha vida Amém Amém 4